Amor Lançar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Amor se faz com sentimento Oh 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 Obrigado.